E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o Aldo de Soranabe 3.0. Hoje, mais um videozinho com dicas de informática, pessoal. Hoje, vamos trabalhar um pouquinho com Excel ou planilhas eletrônicas, se preferir, o Excel é a mais famosa. Vamos aprender a fazer uma tabelinha simples com o cálculo automático da data de nascimento e idade. Porque às vezes a gente fica no... Bah, quantos anos será que tem aquela pessoa? Às vezes você, na sua empresa, na sua agenda, ou enfim, ou por curiosidade, quer saber a idade da pessoa no dia. Porque a data, o adversário, sempre acontece, né? Então assim a gente fica sabendo como é que a gente faz uma tabelinha pra atualizar. Todos os dias, bah, vamos ver quando é que é o adversário dele. Tá, tá o dia, tá. Então já sei quantos anos... Ah, mas quantos anos ele tem? Bom, já tem a resposta na hora. Basta colocar umas informaçõezinhas, beleza? Não esquece de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dar aquela força e bora pra vinheta nova. Beleza, pessoal. Qual é o nosso primeiro passo? Bom, primeiro vamos montar a nossa tabelinha pra gente poder se localizar e depois inserir a fórmula adequadamente da onde que a gente vai puxar ela. Fechou? Vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha de que há aniversários. Beleza. Depois a gente vai formatando. Aqui nós vamos colocar o nome da pessoa. Aqui embaixo nós vamos colocar a data de nascimento. Data de nascimento. Nascimento. Nessa terceira coluna vai ficar a idade. No caso, a gente vai calcular o automático por ali. E aqui, vamos botar aqui se demos presente ou não. Só pra uma brincadeira, né? Beleza. Agora vamos alinhar. Pode ver que ficou tudo cortadinho? Bom, vamos colocar aqui o nome da pessoa. É um espaço bacana. Data de nascimento. Espaço razoável. A idade vamos deixar assim mesmo. E presente ou não, vamos deixar só um campinho. Ah, mas o aniversário ficou lá em cima. Vamos mesclar as cédulas pra ficar mais bacaninha. Então vamos selecionar essa aqui. Vamos mesclar e centralizar as células. Beleza? Clicou. Ficou aqui. Só que ele tá aí embaixo. Eu vou aqui no alinhamento. Ali aí no meio. Ah, mas não é essa fonte que eu quero. Eu quero uma fonte Times 12. Bem bonito. Selecionamos aqui, na esquina. Aqui no ângulo. Seleciona toda a planilha em si. A formulação geral. Clicamos na fonte. Procuramos o Times. Times New Roman. Damos o Enter. Já mudou com o Times. Ah, o aniversário eu quero bem grande. Negrito e Itálico. Então a gente clica aqui. Aumentar a fonte. Aumentamos mais um pouquinho. Botamos o negrito. E botamos o Itálico. Beleza. Olha que bonito. Ah, mas não parece uma tabela. Porque na hora de imprimir, não vai ter as bordinhas. Bom, seleciona. Seleciona até o 20. Essa aqui vai ser a nossa tabelinha mesmo. Nós vamos clicar aqui, ó. Nessa borda. E vai puxar por padrão uma borda inferior ou sem borda. Vamos colocar todas as bordas. Beleza. E aqui, ó. Ainda por cima, eu quero colocar tudo em negrito. Tudo em Itálico. Pra ficar bonitinho. E centralizado. Olha aí. Bacana. Agora, vamos colorir, né. Vamos clicar na célula. Vamos colorir. Tem o amarelo padrão. E aí na linha de baixo, vamos selecionar uma outra cor. Vamos botar um azul clarinho. Um azul mais clarinho. Esse aqui é o azul. Pronto. Tá bem chamativo. Agora, vamos pra parte que interessa. Vamos fazer a nossa tabelinha. Vamos botar aqui o meu nome. Fernando Defraga Braseiro. Esse aqui é o meu nome, pessoal. Vamos colocar o nome do Arthur agora. Arthur Menezes Braseiro. O Braseiro serve minúsculo. Vamos arrumar. Beleza. Vamos botar aqui um nome fictício. Fulano de tal. Esse é o nosso terceiro. Só pra exemplo, pessoal. Próxima etapa. Data de nascimento. Minha data de nascimento é 1º de fevereiro de 1988. Ah, qual é a data de nascimento do Arthur? 23 de março de 2010. Qual é a data de nascimento do fulano de tal? 13 do 3 de 1942. Beleza. Vamos ver aqui. Agora, como é que eu vou saber se eu já dei presente ou não? Não, eu vou trocar. 13 de março é muito perto do de 23. Eu vou botar 13 do 9. Beleza. E agora? A fórmula pra gente calcular a idade automática pra toda planilha é uma só. Mas a planilha pede uma coisa. Ela tem que ter em algum lugar da planilha informado a data de hoje. Porque é a partir dali que ela se referencia pra calcular a idade. Então, num cantinho não usado da planilha, vou botar aqui, ó. Igual. Hoje. Abre parênteses. Fecha parênteses. Dou enter. Puxou a data de hoje. Tô gravando o vídeo dia 22. Beleza. Ó. Eu tô na coluna F da linha 31. Gravem isso. Por quê? Aqui tá a fórmula copiada, pessoal. É igual. Int. A data de onde está. Eu vou mostrar pra vocês e vou explicar. Vou dar um CTRL C. E vou clicar aqui na célula pra abrir. Eu só vou abrir mais aqui pra vocês poderem ver toda a fórmula. Essa é a fórmula. O que é esse hoje, pessoal? Esse hoje é a célula onde tá o hoje. Então, nós vamos clicar aqui. Pum. Ah, F31. Mas, se eu for arrastando a fórmula pra baixo, ele vai descendo o nível também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadear, eu vou trancar essa célula na fórmula. O que eu vou fazer? Antes do F, eu boto o cifrão. E antes do número, eu boto o cifrão. Porque não importa o que eu faça com a fórmula, sempre vai cravar no F31, que é a nossa célula onde está o hoje. Beleza? Esse dn eu deixei marcado, que é pra gente selecionar a célula onde tá a data de nascimento. Ó, int igual int int maiúsculo, abre parênteses. Abre uma segunda parênteses. A célula onde tá o hoje, no caso ali eu gravei o F31, travei ela, cravei ela com o cifrão. Então, o tracinho de menos, a célula onde tá a data de nascimento, ou você pode digitar a data de nascimento, mas eu prefiro trabalhar com a célula, porque daí eu posso arrastar a fórmula. Fecho a primeira parêntese. Barra, que é a divisão. 365,25. Por que 365,25? Não sei. Porque, pra quem não sabe, o movimento da translação, que é o movimento que a Terra gira em torno do Sol, ela demora 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, nos primeiros 3 anos, não é computado, pra que fiz de calendário. Por isso que o quarto ano é o ano bissexto, que junta essas 6 horas, 6 horas, 6 horas, dá 24 horas, ou seja, um dia a mais. É por isso que existe o ano bissexto, beleza? Então, o ano demora 365 dias e 6 horas, ou seja, 0,25 dias. Nós vamos dar o Enter. Ele já puxou a idade. Olha ali, o Fernando Braseiro, nessa data, tem 31 anos. Eu vou diminuir a célula, pra ficar mais bonitinho, beleza. Ah, mas no Arthur, eu vou ter que fazer de novo? Não. O que vocês vão fazer? Vou clicar na célula. Tá vendo que já era um quadradinho aqui, ó? Ficou uma cruizinha. Clica, segura e arrasta. Pum! Já calculou com o mesmo F31, porque ele está travado, ele está trancado, está fixado naquela célula. Mas a célula seguinte, que era B4, que era a minha data de descimento, desceu pra B5, porque eu arrastei a fórmula. Se eu não tivesse travado ao F31, ele ia descer pro F32 e ia dar erro. Então, eu travo na data de hoje. O hoje é sempre atualizado. E feito. Vou fazer do fulano de tal. Mesma coisa. Continuo arrastando. Ó, o fulano de tal tem 76 anos. Eu tô gravando no dia 20 de agosto, beleza? Então, se eu botasse que ele nasceu no dia 19 de agosto, ele já teria 77 anos, viu? Por quê? Porque em setembro ele não fez aniversário ainda. Então, agosto ele fez ontem. Então, já tem 77. Em setembro ele vai fazer. Ah, mas como é que eu sei se a minha planilha vai salvar sempre no automático, sempre vai calcular? Bom, daí vocês vão lá no menu fórmulas e confiram aqui em opções de cálculo. Tem que estar marcado no automático. Porque é sempre que vocês abrirem a planilha ele vai fazer esse cálculo. Beleza? Aí aqui eu boto, ó, presente sim pro Fernando, presente sim pro fulano, o Arthur, e não pro fulano de tal. E assim vocês podem fazer. Claro, uma planilha com data de nascimento vocês podem fazer pra N coisas, pra inúmeras coisas. Mas aqui fica a dica, beleza? Vou recitar a fórmula novamente. Vocês clicam igual, INT, abre uma parêntese, abre uma segunda parêntese, seleciona a célula onde tá a data, a data, marcado a data de hoje. O ideal é botar igual, hoje, abre e fecha a parêntese automático, que ele puxa sempre a data de hoje, sempre. Travou ela com o cifrão, antes da coluna e antes da linha, beleza. Menos, seleciona a célula onde tá a data de nascimento formada, ou digitem a data de nascimento. Fecha a primeira parêntese, barra, que é a sinal de divisão, 365,25. Lembrando, a terra, no movimento de translação, demora 365 dias e 6 horas. É isso que representa na fórmula 25, são as 6 horas. Fecha a parêntese, dá ENTER, pum, beleza. Temos o cálculo automático da idade. Fechou, pessoal? Espero que essa dica tenha sido interessante ou útil pra vocês. Quem curtiu, deixa o joinha. Se inscreva no canal, muito importante. Deem aquela força. Estamos tentando chegar nos 900 inscritos pra pular para o mil até o final do ano. Já falei demais e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho